Aqui galera, aqui as comportas da Chesf. Quando eles abrem as comportas, as águas descem para baixo. Ali são as guindades que levantam as comportas, não é isso? Olha a imensidão do Rio São Francisco. Seja bem-vindo a mais uma aventura. Hoje vamos descer caminhos difíceis, até chegar ao cânion do Rio São Francisco. Uma mistura de medo, coragem e adrenalina. Galera, a gente vai aumentar a nossa aventura aqui. A gente vai tentar se aproximar um pouco mais do cânion. E o nosso canal é assim. A partir de hoje, muitas aventuras. E a gente vai pular esse paredão aqui. Agora a gente tem que andar com pedaço de pau, porque se tiver cobra... Eita porra, eu quase caí agora. Ai, machuquei o meu pé. Tu é cego! Eita porra, cortei o pé. Não, mas foi bem pouquinho. Agora cuidado, viu Gustavo? Está tudo indo agora. Isso aqui nem pau não, não pega não. Dá um abraço nesse daqui. Aqui é o Mandacaru, né? Olha que da hora e é grande esse pé de Mandacaru. Mano, eu cortei o pé mesmo, cara. Olha só. Um cortezinho. Caramba. E o perigo é ter cobra no meio dessas pedras. Eita que tá... Ai, caralho. Coloquei a mão no espinho. Ai, porra. Fui segurar no Mandacaru, mano. Que burro. Gustavo, cuidado, Gustavo. Galera, a gente vai tentar descer ali. Mais perto do rio. Vamos ver como é lá embaixo, lá. Olhando de cima é muito bonito. Agora a gente quer olhar de perto. Eita, Marcelo, cuidado. Cuidado. Ela é para nós ter vinho de bota, hein, mano. E eu vou pegar um pedaço de pau também. Se viu uma cobra aqui, eu mato com uma paulada. Gustavo, cuidado. Que chinelo para escorregar é um perigo. Cuidado. Oxe, tem até uma capa do monitor aqui, ó. Eita, cuidado, Gustavo. Tem uma capa do monitor aqui, ó. Desmonitor antigo. Mano aqui por causa desse rolando aqui é perigoso. Galera, a gente resolveu fazer essa aventura de última hora. que a gente queria ver mais próximo do rio. Nossa, é perigoso aí, hein. Tô que voltar muito, viu? Hum? Aí, aqui, desce uma coisa aí, né? Agora, desce uma coisa. Começou agora. Para piorar foi que a gente esqueceu a água. Não trouxe nada de água. Gustavo, cuidado, Gustavo. Olha. A ribanceira, mano. Hã? Gustavo, cuidado. Hã? Ei, Marcelo. Tô medo de Gustavo escorregar aqui. Olha só o tamanho dessas rochas aqui. Gustavo, cuidado, Gustavo. Menos de me esperar. Ei, Marcelo, não dá para ir, não. Eu tenho medo de Gustavo. Vai dando a mão para ele aqui. É melhor, Marcelo. Eu tenho medo de ele escorregar. Hã? Hã? Não tem praga de pé, não? Hã? Não tem nada. Não, a trilha é toda assim, é? É, vem. Não tem nada. Olha, rolo. Olha, rolo. Olha, rolo. Ei, eu não vou descer não, mano. Hã? Hã? O perigo sabe o que que é, pô? Nós estamos de chinelo. Hum? Deixa quieto, pô. Não? Perigoso. Gustavo, vem para cá, Gustavo. Ei, dá medo. Dá medo? Dá medo de descer. Dá medo? Dá medo. Aí é perigoso, Marcelo. Gustavo, para cá, Gustavo. Olha só, galera. A ribanceira aqui é muito grande. Hã? Não, o perigo é escorregar aqui. Não, o perigo é escorregar aqui. Não, o perigo é escorregar aqui. Aqui, ó. Aí, desce até aqui, mano. Vem. Hã? Gustavo, não fica na beirada aí, não? Vem aí, ó. Eu fiz igual, né, amor? É só esse pedaço aqui, ó. Dali para ali é... A partir aí é cantar. Vamos manter ali para ver. Bora, vem. Cuidado. Dá a mão para ele aí, Marcelo. Vem, amor. Eu estou com o pé suando, cara. Eu tenho medo de escorregar. Hã? É o quê? O certo foi. Dá para nós ter vindo de bota, mano. Bota e calça. Hã? Olha, galera. Que imagem top. As rochas. Hã? Será que dá para ver? Será que dá para ver? Pode ser filmar a casa dele, velho. Hã? Vai parecer difícil aí, pô. A gente estava querendo mostrar a casa de um velho que mora ali embaixo, ali um pescador. Se não tivesse de bota, pô. Se não tivesse de bota, pô, fora que o chinelo está escorregando. Hã? Se não tivesse pensado que trouxesse uma corda para subir, era top, né? Amarrava ela para ficar segurando nela. Olha, cara. Hã? Hã? Olha, mais um paredão aqui, ó. Também. Meu pé está doendo, ó. Curtou. Olha o tamanho desse paredão aqui, meu. Não. Você quer fazer o quê, Marcelo? Hã? Você vai querer descer por aí, é? Ih, agora dá medo, sabe o quê? Para você pisar numa pedra, uma pedra desse arrolado. Será? Por aí desce? Olha lá, pessoal. Lá na frente tem a queda d'água lá, ó. Daquele lado também tem as comportas, né? Parece que está aberta, né? Que está descendo muita água. Ali ela não está muito medo, porque tem... Tem que tirar uma pedra ali. Hã? Tô com medo de me encortar aqui, né? Vai sair a cobra do meio desses buracos aqui. Olha o perigo, ó. Eita, porra. Ó, as pedras. Olha a pedra, ó. Rolar uma pedra dessa aqui. Quer ficar aí não, Gustavo? Hã? Quer ficar aí não? Hã? Pode ficar um pé de meio da carne, de que eu sei lá, aqui ó. Hã? Você vai dar para ver a beirada da carne dele. Nossa, que da hora, hein? Como que nem falta aí, João? Nossa, olha aí, mas olha aí, tomando banho lá, Marcelo. Não é ele? Lá, ó. Lá embaixo, lá, ó. Olha lá, aquele senhorzinho, ó. Que mora na... Ali é o... Ali é o... Ali é o... Hã? Não é ele não, é? Porque tem duas pessoas. Tem uma lá de treta ali e o outro aqui de treta, né? Ô. Ele mora aonde mesmo, Marcelo? Ele mora no meu carro. Dentro daquela... Dentro da rocha, é? É tipo uma caverna, no caso. Aqui eu acho que dá para descer ainda, não? Hã? Eu tava vindo por aqui para ver se a gente vai enfrentar a descida. Aqui para subir é perigoso, mano. Vai ser ruim para subir depois. Ah, vai ser ruim, parece. Hã? Para subir aqui eu acho que é ruim. Hã? 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 Eu vou ver o cachorro. O que eu levei esse pedaço de pau aqui? A queda aqui é feia, viu, Marcelo? Hã? Só descer meio cachorro. Vem, Gu. Ó. Pode ficar tranquilo. Segura aqui, ó. Vem, Marcelo. O que a gente faz para uma bela imagem? Só vem aí, segurando a pele. Hã? Aqui, ó. Isso aqui é perigoso, ó. Isso daí é firme. Hã? Sim. É que o meu pé está escorregando muito. Esse aqui é firme. Essa pequenininha aqui, ó. Tem que pisar aqui. Hã? Eita, porra. O pau ia cair aqui. Hã? Tem que pisar aqui, né? Tem que pisar aqui, não. Vem, Marcelo. Vem. 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 Mano, não precisa que nós vamos conseguir subir, irmão. Não. Não consegui subir. Troca, né? Deixa eu te chamar um helicóptero para resgatar nós. Chama a polícia. Chama a polícia. Eita, porra, Marcelo. E aí, ó. Perigo aqui, ó. Ó. Sabe? Cuidado. Mano, fora que nós viemos de chinelo, escorrega demais. Vem, Igor. Dá a mão. Cuidado. Mas aqui tá ficando mais de boa, parece. Tá ficando mais de boa agora. Só esse pedacinho que eu quero mais... Vem. Cada natureza é sensacional. Você é doido. O banho. Dá pra descer de boa aí. Mascou. É mais fácil pra descer? Bora. Galera. Não saia desse vídeo. Assista até o final. Essa é a nossa primeira aventura aqui, utilizando a GoPro. E pensa que aventura que vai valer muito a pena um like de vocês aí. Marcelo, aqui deve ser perigoso quando chove, viu? É. Cara, deixa eu te falar que eu tô com as pernas bamba. Tá vendo? Tô te falando. Cuidado, Gustavo. Tá doido. Mas também que a gente não... Você comeu um pão só? É que a gente não se preparou. Pô, não imaginava que nós ia vir aqui. Mano do céu. Pra descer... Todo santo ajuda. Agora pra subir, parece que o padrão é maior pra subir, Marcelo. Vamos subir. Não sabe. Cuidado. Cuidado. Meu pé tá sem sangue. Olha, bate no bico de pedra. Cara, as pernas tá bamba. Você também tá? Furei o pé, coloquei a mão no pé de Mandacaru. Encheu a mão de espinha. Olha que bonita aquela lagartixa. Olha que bonita a lagartixa ali. Cara, é alto demais, mano. É muito alto. Caraca, meu. Olhando aqui pra... Olha, olha pra cima pra você ver aí. Vem, consegue? Podia ter chamado ele, né? Se chamasse ele, ele ia gostar. Ele gosta de lugar assim. Mas nós somos doidos, cara. Sinceramente. Aqui já é mais escorregadinho. Quanto essas terra. Aqui era pra nós ter uma corda. Pô, amarrava uma corda lá em cima. Aí pra subir. Vem, Gu. Era. Vê se tá gravando, Marcelo. Tá piscando aqui? Tá, não tá? Vem pra cá. Vermelha. Tá. Tá, né? Eita, cuidado. Eita, gostar. 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 Legenda por Sônia Ruberti